Dito isso, vamos ao especialista em mercado de commodities, Maurício Bellinello. No ar, a vinheta do Maurício. Mercado de commodities no ar. Maurício, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença. Fala, João. Muito boa tarde. Boa tarde a toda audiência do Tempo e Dinheiro. Estamos aqui de volta para bater um papo, João. Pois é. E hoje, sempre lembrando, sexta-feira, 21 horas e 30 minutos, o Boteco do Maú, no Instagram de graça, onde o Maurício vai tomando e vai falando. Aí solta a língua. E qual vai ser o tema hoje, Maurício? Hoje eu vou falar, João, sobre uma coisa que aconteceu no ano passado, no auge da crise, do monte de analistas, quando o mercado tinha batido já acho que 50% para baixo, o quanto de pessoas tinham anunciado que o mercado bateria mais 50% ou coisa do tipo. e provocou um volume enorme de pessoas que perderam a menor oportunidade de compra no mercado de ações em quase 40 anos. E eu vou falar sobre isso que faz um ano. Essa data eu vou comemorar o aniversário desse evento, do quanto as pessoas têm que parar de ouvir. Gente que fala muito e faz pouco, João. Pois é. O Maurício é um operador de mercado, um especialista em commodities, não é só commodities agrícolas. Tem as energéticas, tem as metálicas, a financeira que prepondera sobre todas, depois vem o mercado de ações. Financeira porque os bancões se mexem, aí o pessoal puxa dinheiro de onde tem, de petróleo, de dólar, de soja. Por que a soja está caindo se está chovendo? Não, porque o mercado financeiro foi lá e movimentou. Então é isso. Agora, essencialmente, o Maurício tem uma ferramenta que nós vamos, se der certo, a gente vai exibir assim uns pedacinhos aqui no Tempo e Dinheiro, que é o site dele sobre umas ferramentas, uns gráficos que mostram volatilidade. E diante dessa ferramenta, Maurício, o que você tem a dizer para os nossos telespectadores aqui do Tempo e Dinheiro, principalmente no mercado da soja? Está em queda porque vai vir chuvas, mas não é esse o motivo. Isso daí é coisa de curto prazo. A longo prazo, qual é a tendência para a soja? Então, João, até esses últimos dois dias aqui, eu até aproveitei para reposicionar algumas orientações que eu tinha. Na verdade, tem pouca coisa acontecendo, João, para ser muito sincero. Um dia sobe, outro dia cai. A soja mesmo, que é a principal para o Brasil, que é o contrato maio de 2022, está ali na faixa de 13,40, o tempo inteiro. Faz, na verdade, várias semanas, quase meses que ela está nessa faixa. Tem pouca coisa acontecendo e, na minha opinião, como eu falei, eu mantenho a minha perspectiva desses preços é para baixo nesse momento, não para cima. O dólar também está absolutamente parado nesse momento, na faixa de 5,19. Já vai fazer algumas semanas que ele está nessa situação também. Ou seja, tem pouquíssima coisa acontecendo, tirando o café que a gente viu anteontem, na segunda-feira, desculpe, que veio a geada lá, que deu uma movimentada importante no café. Mas hoje, inclusive, mesmo caindo bastante. Porque com a geada, a corrida pelos contratos curtos é muito grande, porque o pessoal que sabe que, eventualmente, o ano que vem vai ter quebra de safra, acaba por correr para estocar o quanto antes. E é por isso que os preços agora aceleram muito e aceleraram. Foram até 2,10 dólares quase por libra-peso. Agora, na faixa de 1,89, João. Pois é, como eu dou a minha leitura aqui, no curto prazo, não teremos geadas atingindo a área de cafeicultura, porque, senão, o pessoal estaria que nem louco comprando o que tivesse. Essa é a minha leitura. Agora, você acaba de dizer que a soja, não agora, no curto prazo, mas lá para frente, março e maio de 2022, tendência de recuo. É isso. Isso, é o que eu, por hora, pelo menos, é o que eu prevejo. Mas também, só para deixar claro, eu não acredito em grande queda. Ou seja, eu estou dizendo perto dos níveis que estavam agora de 13,80, por exemplo, que estavam no início da semana, né, João? Eu prevejo se houver uma movimentação para a faixa de 12,50, que foi exatamente o ponto que ficou naquele dia da grande queda, há um mês e pouco atrás lá, que caiu para caramba. Deve testar aquele fundo de novo, é o que eu espero que aconteça. Mas por quê? Porque não há excesso de soja no mercado, né? Na verdade, em relação à safra 22, o mercado, por enquanto, já conta com uma falta de 5 milhões de toneladas pela China, né? Comprando, não tem quem forneça. Ela vai precisar de 105 toneladas, se não me engano, o Brasil vai fornecer 80, os Estados Unidos vai fornecer 20, e vai faltar 5, né? Então, já se sabe que haverá escassez de soja no ano que vem, João. É, o que interessa para os nossos telespectadores é o mercado de agrícolas, né? E o que interessa é o comportamento da soja, conforme você está nos dizendo aí. Eu sempre continuo achando que o produtor só tem que fazer red, não tem que especular, não tem que comprar col. Está aí o aberto esse mercado para você especular. Muita gente se mete a balão e perde, pois joga a culpa na gente. Eu acho que o produtor, por ter a soja estocada, plantada, etc., ou seja, tem um lastro, ele deveria fazer red para evitar a queda do seu valor. Só isso e, ó, ficar olhando. Deixa o resto para o especulador. Você concorda, Maurício? Concordo, João. Na verdade, deveria ser uma atividade, como qualquer outra dentro da profissão do agricultor, por assim dizer, executar a defesa da sua lavoura, comercialização de forma adequada, porque no final das contas é sobre isso que se trata, né? Você conseguir garantir preço e garantir margem. Sempre é isso. Porque depois que cai, todo mundo reclama, né? Ai, como era bom, ai, como estava alto. Beleza. Foi feito alguma coisa? Não, não foi. Rezou. Rezar não resolve, né? Tem vezes que vai resolver e tem vezes que não. O problema é quando não resolve, né? Então, é bom, por exemplo, inclusive, só para comentar, há uns meses atrás, a gente comentou aqui, João, a gente até falou, pô, o café estava num ponto bom e tudo mais, se o operador, né, se o cafeicultor tivesse feito a venda física do produto e comprado uma col, feito uma trava de alta, você imagina o que esse produtor estaria ganhando agora, né? Já tendo entregue o café, por assim dizer, já ter vendido, né? O contrato a termo, teria pegado lá na faixa de 1,50 para até o 2. É, mas... Teria ficado ganhando muito dinheiro no mercado. Vai muito, João. Eu respeito muito o seu conhecimento, mas eu digo assim, se ele tivesse segurado o café, por outro lado, no mercado físico, lá na Tua ou na cooperativa, e o preço subiria, que bom. E caso não subisse, trava, faz red para evitar a queda. De um jeito ou de outro, a gente fala, trabalhe travado, seja para cima, seja para baixo, é o seguro de preço, né, Maurício? Igualzinho no carro, seguro de preço. A gente reza todos os dias, todos os anos, para perder 10% do seguro do carro, para ninguém roubar o carro, para a gente não bater o carro, para a gente não ter o carro batido, para a gente não atropelar ninguém, pelo amor de Deus. Então, seguro. E a gente quer perder. Por quê? Vale a pena ter o carro. No café, na soja, tanto faz. Vai botar na Tua? Vai segurar? Tá bom. Então, trava o preço. Se cair, você está assegurado. Maurício, vamos falar rapidamente do petróleo. Pois não. O petróleo teve uma queda de 15%, né, ele chegou a 77 dólares, voltou para 65. No dia da grande queda, até vim aqui e falei, agora daqui para frente, é até normal que o petróleo dê uma aliviada na queda, né, retorne um pouco. Para os níveis de 70, 71 dólares, é o que eu imaginava que ele fosse fazer. E hoje já é sexta-feira também, é um dia mais calmo no mercado de petróleo, né. Então, até agora, João, ele estava literalmente recompondo parte da queda, mas a partir da semana que vem é que a gente, inclusive, vai ter melhor noção de como os árabes vão se comportar. Tem uma reunião extraordinária da OPEP na semana que vem, onde a Arábia Saudita e Emirados Árabes vão tomar novas decisões com relação à ampliação de produção. E se isso acontecer, a pressão de queda no petróleo permanecerá daqui para frente. Na verdade, eu fico muito feliz, por assim dizer, porque fazia um ano e meio, mais ou menos, que o mercado de petróleo, por causa do Covid, tinha perdido um pouco da natureza dele, né, porque a natureza do petróleo é exatamente essa. A gente ficar ouvindo essas brigas, que na verdade de briga não tem nada, entre árabes, russos e americanos, né. Um jogo retórico que vai se estender durante muitos e muitos meses, ora empurrando o preço para cima, ora empurrando o preço para baixo, mas eu mantenho o que eu disse, que eu duvido muito que o petróleo tenha qualquer possibilidade de romper os 80 dólares, João. Muito bom. E amanhã, e amanhã, para quem está no nosso curso do Tempo e Dinheiro, curso de introdução ao mercado de commodities, geral, não só agrícola, mas focado no agrícola, o Maurício fez um curso de introdução, 10 horas gravadas, 10 aulas gravadas, com o Tira Dúvidas, e também com duas aulas, três aulas ao vivo, para que você entenda onde você está inserido. Não queira ou não, você está inserido nesse mercado de commodities. Então, a soja não existe sozinha. Então, está no café, está no milho, está no minério de ferro, está no dólar, está no petróleo. Você tem que entender as pressões. Depois você segue em frente, sim ou não, mas pelo menos você fica sabendo. Pois bem, amanhã, 5 horas da tarde deste sábado, o Maurício estará ao vivo com a turma de introdução, a quarta turma de introdução, para tirar dúvidas. É isso, professor? Certíssimo, João. Amanhã, 5 horas da tarde, a gente já vai mandar o link hoje, hoje à noite, para o pessoal que está inscrito. E amanhã nós mandamos de novo o link para a participação na aula, de tirar dúvidas de amanhã, para a terceira turma que a gente está agora. Lembrando que é a segunda, teremos mais uma. Eu vou só confirmar se eu vou conseguir participar na semana que vem ou se vai ser na próxima, porque eu esqueci de uma data aniversária da minha irmã. Eu tenho que confirmar isso ainda. Mas, de qualquer forma, nós teremos mais uma terceira aula ainda para apresentar esse mercado que a gente fala todo dia dele aqui, em que, às vezes, as pessoas devem achar que é uma coisa meio sobre-humana, meio irreal e que, na verdade, deveria. E, assim como acontece nos Estados Unidos e na Europa, faz parte da vida dos agricultores. Lá nos Estados Unidos, saiu essa semana a estatística, 86,5% dos agricultores fazem operações de rede em bolsa. 86%. No Brasil, não chega a dois. Então, a gente imagina por que, às vezes, alguns países são tão à frente no sentido de estrutura, de força, da porteira para dentro. Porque, quando você lida bem da porteira para fora, a parte principal passa a ser realmente executar o melhor possível da porteira para dentro. De nada adianta você ser o melhor produtor do mundo em efetividade, em qualidade, inclusive como o produtor de soja brasileiro é o caso, mas que, infelizmente, da porteira para fora, muitas das vezes fica à mercê da sorte, do acaso e pouco da técnica, da qualidade técnica de gestão da sua comercialização, João. Pois é. Então, daqui a pouquinho, eu vou ler uma fábula do Exopo, que eu tenho certeza que o Maurício adora. E é para o Maurício, e para essa explicação aí de como os americanos, 86,5% dos operadores, dos produtores norte-americanos fazem rede, e nós só 2%. Por que os Estados Unidos é aquele fenômeno? O Exopo vai explicar já já, viu, Maurício? Está certo? Vamos aqui. Vamos em frente. Vamos em frente, Maurício. Vamos em frente, se Deus quiser. E de novo aguardo todos hoje, 9h30 da noite, arroba Maurício Belinero, lá no Instagram, Boteco do Mal, um papo de mercado de valores, de graça para quem quiser chegar, João. Um abração, viu? Um ótimo final de semana. E até amanhã, na nossa aula ao vivo. E aí E aí Obrigado.